Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal Jumpers Mano, hoje a gente vai gravar um treino vlog do meu aniversário E é isso mano, nós estamos indo lá pra praça parkour Gravar um vídeo do aniversário do bebê E mano, então é isso velho, deixa seu like e vem com nós Porque vai ser... Se inscreva no canal Faz aquele gritinho Participante especial que é o dog do mal E o dog do mal vai treinar com a gente Ele é monstro, ele faz tudo, ele é cravado, cor que é cravado Ele faz uns precisão que não tem como explicar Ele vai treinar muito top com nós Oxe, ele é monstro Olha o dog do mal, olha ele assim Cravou mano Oxe, ele é monstro rapaziada Bora Então galera, chegamos aqui na praça O lugar tá top Acabamos de chegar pra bater aquele treino monstro Monstro rapaziada Então rapaziada O que vai acontecer hoje nesse vídeo Tive uma ideia de gênio Que vai ter um momento easter egg negão Quando os cara estiverem fazendo um flow Eu vou aparecer dando um... É uma ideia chapada Mas vamos, vamos ver se dá certo Ele não entendeu Porque eu... Tive uma ideia Cadeira Fica com o vídeo rapaziada É isso Aê, vai Que fofo é esse Gente, olha o clínico Mó chave Chavoso Dando aquelas botanas de bike Agora estamos aqui com o arsinho E ele vai fazer uma ação Parkour Pega, pega Vai, ensina pra ele Vai Parkour Eita moleque Coitado Então gente A gente subiu pra parte de cima E agora nós vamos fazer uns precisão O Kim chegou gente Cadê o Kim? O Kim mandou sobe Da casa da mãe dele Controle nós aqui Joga mano E os cara tenta fazer esse precisão Daqui Pra cá Ou de lá pra cá Tanto faz Olha a distância Bora lá Os meninos vão tentar Vai O que vai tentar Cê se vai tampar na casa Vai Tchau 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 Gente, o Kim vai tentar fazer um Mortal arrascadaço O Kim vai tentar fazer um Mortal arriscadaço Palma um Flip ali aqui subindo nessa rampa E aí vai tentar vai tentar aqui vai tentar falar para o canal não sei se eu vou tentar não mas só bora como assim você não sabe se vai tentar e só bora bugou agora vai com medo aí gente se o Kim deixar já fala a meta de like eu quero 70 likes gente se ele acertar 60 70 likes se ele acertar 70 likes se ele acertar então vai mano acerta 70 likes bora fazer assim Felipe vou limpar a câmera bora 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 fazer assim então que a gente tem 5 chances quando chegar 5 chances 5 chances caiu caiu 70 likes então tá 70 likes vai 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 tentativa 1 tentativa 1 Tentativa 2 Tentativa 3 Gente, o Felipe já fez uma tentativa Terceira tentativa do Felipe Vai Terceira tentativa Quarta, quarta, quinta Vai ter que arriscar Vai, quinta, tentativa 4 Agora é pra arriscar Agora os dois Vai pra arriscar Vai, 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 vai Caralho Acertou, viado Vai, Felipe Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai, vai. Uó. F***. Ah, meu Deus. Foi isso aí, cuzão. Caramba, mano. Eu falo. 70 likes. Não, tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Ele tá pensando em arriscar. Vocês acham que ele consegue? Viado, mano. É muito boiado. Eu vi o bagulho girando, foi muito brilho. É muito zinca, né? Gente, flowzinho. Eu não vou fazer o palm flip, porque eu tô com muito medo, mas vou fazer um mortal ainda. Vai! Já vai, já vai! Já vai, já vai, já vai! E aí, gente, só pra jogar é pra 80 likes, hein? 80 likes! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Goal! Goal! 80! 80 likes! 80 likes! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, caralho! Vai, calma! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Aí, caralho! Mano, eu tô tremendo de adrenalina ainda! Mano, é isso! 80 likes! Foi o desafio, eu nunca tinha visto um palm flip tão avançado, né? Mano, não? Gente! Ele se superou, o Felipe se superou! Nós todos se superamos, mano! E isso é o que importa, mano! Obrigado! Eu tô tremendo de adrenalina ainda! Mano, esse vídeo vai ficar muito insano pra vocês, velho! Vai ficar muito foda! Galera, então, agora, todo mundo vai tentar fazer isso aqui! Chupa a cana! Vai tentar fazer... Você não é o Efraim! Aqui é o Fiki Gui! Batadas no vídeo! Ele não é o Efraim! O Abel tá guloso! É pra colocar essa merda! Guloso! Então, mano! A noite, mano! Todo mundo vai tentar fazer essa merda aqui até o final! Se você é um inscrito antigo do canal, vocês lembram que eu, o Felipe e o Vini, nós não conseguimos fazer até o final! Então, agora, nós vamos tentar fazer até o final! E o guloso tem alguma coisa a dizer! Vai pra trás! Obrigado por ter a atenção! Ah, guloso! Vai, Felipe! Tenta ativa 1! Vai! Vai! Vai, menino que não é teu menino assim! Errou! Errou! Você vai perder na força, mas vai! Gente, tenta ativar 2 e agora ele falou que vai pra acertar! Vai! Uh! Acertou! Uh! É isso aí! É isso aí! Bora! Porra! Tenta ativar 2, porque tem 2 reais na carteira do Felipe! Vai, 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 vai! Uou! Ok, ela pode fazer melhor! Tentativa de quem? Ux! 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 Passa ele pro Vini! Presta atenção! Vem cá! O mini jump vai fazer... Fala, mini jump! Fala com ele! Uh, mano! Eu vou fazer o mini jump pra mostrar pra você que a mão não é demais! Mãe! Que medo! Ah! Ah! Vai lá! Agora é sério! Vai ser uma gulha! O mini jump vai atacar de novo! Vai! Eu não tô aqui! Vai! E aí, e aí? Caralho! Mano, o cara cravou! Ele é monstro! Caraca, mini jump! Pô, mano! Você luba pra caramba! Você viu? O cara, mano! E aí, irmão? Você é tranquilão, hein? Cadê o rosto do mini jump? Vai! Vai que o mini jump tá com você! É o mini jump! Tu abre, vai! Sem parar! Sem parar! Sem parar! É sem parar! Sem parar! É sem parar! Sem parar! Sem parar! Mano, o mini jump me deixou puto! Por que? Te deixou bolado, mano? Sai na mão agora, mini jump! Eita! Vai, vai, vai! Agora ele vai ver! Eu quebrou a caia de ele, irmão! Vai, mano! Agora é o Vini! Vai lá, Vini! Tentativa 2! Vai! Já vai, já vai! Aí, mano! Você consegue! Tenta de novo! Tenta de novo! Tenta de novo! Uou! Acertou! Foi por causa do mini jump! Fala o mesmo! E o mini jump ele tem poderes especiais! Mano, se zoar, meu aniversário foi comemorado com muita glória Porque eu fiz um palmflip muito arriscado E o mini jump apareceu Jumpers Parkour com Jump Esse foi mais um vídeo Mano, se inscreve no canal Não esquece da meta do like no vídeo de hoje 80 likes, vocês conseguem Ah é mano, comenta aí, parabéns pra mim, tá ligado? Parabéns Bebel É, Bebel, parabéns Bebel E comentam sobre o jumpinho, que a gente achou na rua O mini jumper, hashtag mini jumper E mano, segue nós lá no Instagram Porque a gente tá pensando em seguidores lá E galera, a gente também tá postando quase todo dia Conteúdo lá e se você quer acompanhar a gente, segue lá Hoje mesmo, se você descer lá, a gente vai postar uma foto com o jump Lá rapaziada, acho que você fica esperto lá no Instagram Porque lá é um conteúdo exclusivo, enquanto que a gente não posta no canal E mano, se inscreve no canal Porque nós estamos quase chegando a 600 inscritos Eu sei que vocês conseguem Vocês são bons, chegou São muito foda mano Mano, compartilha o canal Compartilha o canal pros seus amigos, pra sua família Com seus parentes lá, não sei da onde De tudo E deixe seu like A meta é 80 likes É isso mano E... 1,2,4,4,3,4,4,4,4,5 3,4,5,4,4,5,5,5 1,2,4,5,6,5,5,6,5,6,5,5,6,5,6,5,9,6,7,7, 7,9,8,8,9,8,9,8,10,7,5,7,8,10,7,8,8,4,7,9,8,8,9,28,8,3,8,10,7,9,7,9,7,8,8,6,1,8.9,8,9,8,7,9,7,8,9,9,8,9,9,8, дел routine